O Plena Pauta de hoje está na unidade do Guará e eu falo agora com o coordenador do curso de Direito, o professor João Marcelo, que vai contar para a gente quais são as novidades que ele preparou no primeiro semestre de 2018. Bom dia, André. O ano de 2018 será um ano promissor no curso de Direito. Nós teremos esse ano a comemoração dos 30 anos da nossa Constituição Federal e teremos também as eleições que serão realizadas nesse ano de 2018. De modo que os nossos eventos vão destacar a comemoração dos 30 anos da Constituição e as eleições. Temos em vista também a realização da Copa e Sétima de Futsal. Diversos alunos nossos demonstraram interesse em compor a seleção do curso de Direito para disputar com os demais cursos da instituição. E vamos dar prosseguimento às várias ações que costumamos realizar, visitas técnicas diversas, júris simulados, júri real, entre outras atividades. É isso aí. Obrigado, professor. Obrigado. Continue conectado com a Faculdade SESP e até a próxima!